Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu recebi a visita hoje da amiga, vocês viram aí atrás e é valente, essa ideia era valente, corre atrás, diz que corre. Ah, mas eu também já sou cobra criada, então ela corre de mim. Ela passou lá pro rumo do mato pra lá de ver enquanto é isso. Meu irmão tava deitado na rede aqui, aí eu só escutei o bagaço dele aqui pra fora caindo da rede, rumo às costas no chão. Aí quando eu vi a cobra debaixo da rede dele, ele correu, aí nós fiquemos de longe olhando. Ela deu uma voltinha aqui por dentro de casa e foi embora. Ela deu uma voltinha aqui por dentro de casa e foi embora.